Agora, olha, essa pauta, o negócio é o seguinte, separa tudo que você tá fazendo. Eu sei que você tá na folia alguns dias, hoje já é a terça de carnaval, tem gente que ainda vai prorrogar um pouquinho, não tem problema. Só que, a gente precisa cuidar de algumas coisas que acontecem nesse período. Por exemplo, ressaca, desidratação, quando a gente incha muito, a gente fica com aqueles edemas, e aquela condição que o corpo não fica legal, né? Todo mundo volta inchadinho, todo mundo volta meio com preguiça, sem energia, e por isso que hoje, a gente convidou a queridíssima Andréa Zácaro, ou é Zácaro, você já me conta, que é nutricionista e presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Bem-vinda, é Zácaro, né? Bem-vinda, prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Amei saber que você, então, é presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, que é a ABNE, e já combinamos uma próxima pauta, pra gente falar só a respeito de nutrição esportiva. Você já me adiantou que muita gente tem feito muita coisa errada, na próxima vez a gente vai falar sobre isso. Agora, hoje, nós vamos recuperar o corpinho, porque o negócio tá feio, né? O pessoal realmente, no carnaval, dá uma abusada, né Andréa? Mesmo quem não bebe muito álcool, abusa muito em pular, 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 dançar, 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 e se esquecer de comer. É verdade. Esquecer de beber água, e aí na terça, quarta-feira, o corpo já tá pedindo um help, né? Por favor, recupera. Recupere. E quem volta a trabalhar na quarta, ou na quinta, ou na sexta, parece que não vai, né? Fica uma coisa assim estranha, que você precisa dar energia pra esse corpo. O primeiro assunto aí, o primeiro detalhe que a gente destacou é a ressaca. Isso. O que a gente pode fazer pra essa ressaca aí de carnaval? Então, a ideia é, quando você tem uma ressaca proveniente do consumo excessivo de bebida alcoólica, o corpo tem que lidar com esse álcool pela eliminação pelo fígado. Tá. Então, na verdade, o fígado é que depura tudo e que vai fazer com que você elimine as toxinas. Então, se você consumir o excesso de álcool, pra você ter uma ideia, pra eliminar 15 mililitros de álcool, dependendo da idade, sexo e consumo frequente ou não, o corpo pode levar de 3 a 5 horas pra eliminar isso. Se você tomou mais que duas doses de um fermentado ou uma dose de um destilado, que tem muita gente que abusa a noite toda, o dia todo, e aí vai, né? O dia do carnaval começa com o café da manhã, com uma cerveja, e aí vai, sei lá. Isso é meio estranho, né? E tem o mito de que a bebida alcoólica, no dia seguinte, cura a ressaca e não é verdade. É mito, né? É mito. Ela só piora, né? É, porque o melhor é o cérebro, porque você esquece que você bebeu no dia anterior e continua bebendo. Mas o fígado em si não recupera. Aí você vai acumulando essas toxinas e isso vai dar essa sensação de mal-estar, de azia, má digestão, vômito e algumas pessoas diarreia. Então, quando a gente lida com essa ressaca, o primeiro ponto é o que é que essa ressaca te proporciona. Tá. Então, se você está com dor de cabeça, tem alguns alimentos importantes, se você está só com o fígado e com aquela sensação de mal-estar, tem outros alimentos que são importantes. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o organismo não ter trabalho. Não ter trabalho. Então, para ele não ter trabalho, os alimentos têm que ser alimentos que já pré-processados em casa, não pré-processados comprados. Comprados. Então, eu vou consumir coisas com menos fibra, eu vou consumir um pão mais branco, não precisa ser 100% integral, exceto... A famosa sopinha. A sopinha, um purezinho de batata, uma polentinha cozida. E aí, se a pessoa tem uma sensibilidade maior para alimentos ácidos, tentar fazer sem o molho de tomate um macarrão, fazer só com os legumes. E aí, tentar agregar um pouco de valor nutricional nos pratos para ter proteína magra. E aí, eu trouxe exemplo de atum, de um creme de ricota, um queijo branco. Você está olhando para mim como é bom atum. O atum em água, ele é interessante. Existe outro mito também, que diz que consumir um torresmo ou um bacon no dia seguinte cura ressaca. E, na verdade, isso está escrito em vários locais. Se você digitar em blogs e não sei o que... Sério? É mito. Porque o organismo, para fazer com que o fígado fique calmo e consiga eliminar essas toxinas, eu preciso fazer menos trabalho para ele. E a gordura, ela auxilia... Não, ela tem que ser banida para você conseguir fazer o fígado eliminar o álcool. Entendi. Então, ele vai ter que processar a gordura junto. A gordura junto, aí fica mais difícil. Exato. Então, na verdade, para você diminuir essa quantidade de toxinas, a primeira coisa, pensando no fígado, é fazer com que ele não tenha tanto trabalho. Então, evitar alimentos ultraprocessados, né? Embutidos de modo geral e todos esses super prontos, que é, normalmente, o que se leva em viagens, né? Pacotes diversos. Daqueles salvadinhos. Coisas congeladas diversas, prontas. Entre outros que, na verdade, na terça, quarta-feira, quinta-feira, o mais natural possível. Tá. E, para ajudar em tudo isso, eu preciso de vitaminas e minerais. Então, o consumo de água ajuda a eliminar as toxinas que esse fígado está processando e levando embora. A gente tem uma jarrona aqui, gente. Então, na verdade... Muita água. Vamos aproveitar e beber. Falam em água, bebe. Eu amo que dá sede. Falam em água, bebe. Tem que limpar. A gente não limpa a casa toda hora, não lava a pia toda hora. Em todo momento, o corpo também precisa auxiliar nessa limpeza. E aí, o rim vai funcionar, eliminando essas toxinas que o fígado já deu uma tratada. Agora, quando a gente citou aí o abuso do álcool e você comentou que pode demorar até cinco horas, dependendo das duas doses, que é até pouco perto do que a galera extrapola aí no carnaval, a água também vai fazer um trabalho importante. Então, se essa pessoa consumir essas duas doses bebendo água junto, é melhor. É, o consumo intercalado de bebidas não alcoólicas ajuda muito. Então, você quer tomar cerveja? Você toma uma cerveja, mas você tá pulando, pulando. Pega uma garrafa de água e toma. Então, deguste a bebida alcoólica que você quer e mate sua sede com outra coisa que não seja alcoólica. Porque como a gente vai desidratar bastante, depois a gente vai falar um pouco mais de desidratação, mas no momento que você tá pulando, saltitando, pulando, saltitando, você precisa manter a sua temperatura corpórea. E esse ajuste, você transpira demais. Entendi. Não só pelas vias respiratórias e pela pele, mas a gente precisa repor essa água perdida. Tá. E não é emagrecer, estou suando, estou emagrecendo. Não. Isso também é mito, né? Desidratando, é mito, é mito. A gente guarda muita água. Você trouxe o hortelã, mas eu lembrei do chá de boldo. Ah, sim. Eu trouxe o chazinho. Como é que é essa história? Ah, tem chazinho ali na frente. Café e chazinho. O chá, quanto mais amargo o chá, realmente existe essa função da fitoterapia em tratar doenças hepáticas, ou pelo menos sensação ruim, proveniente de fígado, com chás amargos, chá de boldo e tudo. E é verdade. É verdade, né? É verdade. Então, busque um chá de boa procedência, né? Então, às vezes a gente compra um boldo, sabe lá Deus dá onde, que tava guardado há tanto tempo, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado aonde compra isso. Mas, realmente, esse chazinho, ele dá uma acalmada. E, por ser chá, você também se hidrata. Que também é legal. Que também precisa da água. Então, de repente, agora no carnaval, vai, quem viaja pra praia, aluga a casa, tá com a família toda, é legal fazer aquelas jarronas de chá? Muito legal. Gelado, pra todo... Passou ali, na cozinha pegou, vai pra piscina, tem um chá. Não, mas aí tem um outro porém, que eu coloquei o café pra gente lembrar disso. Chá mate, chá preto, chá verde, ou qualquer coisa que tenha muita teína, que é da mesma família da cafeína, pra quem tem a ressaca com dor de cabeça, não é legal. Não é bom? Não. Então, a ressaca de dor de cabeça, eu preciso diminuir a cafeína. Tá. Então, eu vou pegar chazinho mais calmante e esse de boldo pra melhorar o fígado. Tipo camomino, erva de cidreira. Erva de cidreira. Então, as pessoas no dia seguinte, tá com uma ressaca, com dor de cabeça, ah, eu preciso de um chocolate, pega uma sobremesa do tipo dessa de moranguinho que a gente fez, uma coisa assim, e evita aquilo de chocolate, pelo menos se tiver com dor de cabeça. Tá. O chocolate também tem gordura. E aí também prejudica. E aí também prejudica. O problema do fígado. Ai, então, gente, o negócio da ressaca tem que dar uma cortada geral mesmo, porque... Por isso que é sopa, suco, um purezinho, uma saladinha e lanches pequenos. Como eu tenho que fazer o trato gastrointestinal ficar bem tranquilo, eu faço lanches menores e intervalos maiores. Então, nada de muita salada que tem muita fibra, tem que dar uma diminuída. Eu falei, eu falei eu errado, mas na verdade lanches em intervalos menores, eu falei maiores e menores. Menores. Lanches menores e intervalos menores. Então, eu vou fazer de duas em duas horas alguma coisinha, pego uma bolachinha com creme de ricota, faço um patezinho que a gente vai brincar de fazer uma receita depois. Tem duas receitinhas daqui a pouquinho, vocês não podem perder. Olha que delícia que tá esse atumzinho com o creminho de ricota, tá aqui na frente da mesa, a Karika vai mostrar. Vai fazer. Gente, tá olhando pra mim, isso deve estar bom demais. Olha que delícia. Tão simples, em água, como você falou, super saudável. E a latinha não é cara, né? Não. A gente tem aí, é um produto que eu acho que vale a pena ter sempre, é o creminho de ricota. Bem gostoso. Se quiser fazer também um patezinho com franguinho desfiado, pras pessoas que têm mais sensibilidade a alimentos enlatados, também pode substituir depois atum por franguinho. Já que a gente falou da ressaca, vamos falar da desidratação. Desidratação, importantíssimo. Eu acho que dá pra falar. Então, quem tá na ressaca tá desidratado. Tá desidratado. E a gente perde muita água durante essa folha toda. Uma das coisas que dá pra fazer é pesar antes e depois. Ninguém vai lembrar de fazer isso. Então, a pessoa que já tá habituada a treinar, ela sabe que vai perder um quilo durante o treino e sabe que aquela festa talvez faça perder um quilo também. É. A ideia é recuperar o que perdeu. Porque não é gordura. Mas existe uma recomendação que é muito mais fácil. Então, se você utilizar de 200 a 600 mililitros por hora, é o mínimo que uma pessoa sedentária deve fazer o consumo durante a folha. Tá. Então, se você vai fazer o consumo de 500 mililitros de água durante a noite toda, de 300 a 500 por hora, e você vai pular 4 horas, você vai tomar bastante água. 2 litros pelo menos. Pelo menos. Então, gente, o negócio é tá com a garrafinha o tempo todo. Exatamente. Não esquecer da água. O princípio, então, dessa desidratação é repor água. Agora, a gente pode repor com alimentos, frutas, até legumes. Aliás, como a gente já falou, a gente já teve todo esse processo do fígado. O intestino, se não estiver com diarreia, que aí tem que fazer outra orientação, né? Quando tem diarreia, é. Tem que fazer aquela alimentaçãozinha bem hospitalar mesmo, né? É. Pra tentar recuperar. E, na verdade, tem que esperar um pouco, tem que descansar, porque se a ressaca chegou numa sensibilidade de diarreia, tem que dormir bem, comer bem, pouca fibra, fazer o alimento, realmente ter um conteúdo maior intestinal. Tá. Pra depois poder fazer o consumo de bastante fibra, que aí as cascas de frutas e os sucos vão ter mais. Legal. Mas, pensando nesse fato da desidratação, se eu consumir bastante fruta, a fruta tem uma quantidade de água muito grande. Fruta, salada, de modo geral, as sopas mesmo. Então, eu consigo me reidratar na alimentação também, durante as refeições também. E isso é muito importante, já que assim, ai Carol, tô com a preguiça de beber água. Se prefere o suco, de alguma forma essa água tem que entrar, né? O importante é que esse suco seja o mais natural possível. Tá. Então, os sucos que são mais naturais, que não passaram por nenhum processamento, eles mantêm suas vitaminas e minerais, que são importantes no quadro da ressaca, da desidratação e até do edema. Que é o que a gente vai falar agora. Vamos falar do edema lá na cozinha? Vamos. Nossa primeira receitinha é um patê de atum com ervas. Ele é legal, então, pra esse inchaço, esse edema, que é o que a gente bota do carnaval. É. Bota todo mundo inchado. A ideia de fazer esse atum, o atum ele é ótimo pra ressaca, então eu vou tirar de um pouco de proteína pro fígado auxiliar nessa eliminação de toxinas. Então, na verdade, eu pensei, principalmente no patê de atum pra o dia da ressaca, pensando no fígado. No fígado também. Apesar de ter o salsão. Vamos passar só a receitinha, mas acho que a gente já tem os ingredientes. Olha, pro patê de atum, gente, a gente vai usar uma latinha, então, do atum em água. Quatro colheres de sopa do creme de ricota. Como isso é bom. Nossa, eu adoro. Duas colheres de sopa de salsão picado. Duas colheres de sopa de salsinha picada. Duas colheres de sopa de cebola roxa, também picadinha. E uma colher de sopa de semente de linhaça triturada ou, de repente, inteira. Eu peguei a semente de linhaça, a dourada. Tá. A diferença da dourada e da marrom é que a marrom, ela é cultivada em locais entrópicos, então, precisa do uso do agrotóxico. Ah. E a dourada não tem. Ela é mais cara, pode fazer o uso da outra. Mas, como ela não tem agrotóxico, ela agrede menos o organismo. Ah, que legal. Eu misturei já o creme de ricota e, na verdade, isso aqui é uma dose que você pode fazer de acordo com o seu gosto. Tá. Eu fiz com um pouco mais de creme de ricota, como se fosse no lugar do requeijão. Do requeijão ou da maionese. Eu não tenho nada contra a maionese. Eu acho que a maionese é super bem-vinda, né? A gente tem uma quantidade muito legal de vitaminas e minerais. Ah, é? Cuidado com uma maionese caseira, porque o ovo, né, se a gente fizer... Salmonela, né? Tem que tomar um cuidado, porque vai ficar exposto e tudo. Então, o creme de ricota deixa mais light, porque eu diminui o teor de gordura, tanto do queijo, quanto do atum. Poderia ser um queijinho cottage, quem tiver? Poderia, poderia. Eu acho que... O creme de ricota dá uma textura de pate. E ele não tem gosto de nada, a verdade é essa, né? É. Então, o creme de ricota, eu também. Mas ele não tem gosto, então você pode misturar com alguma coisa. Então, aqui, a ideia de fazer isso... Cuidado. Tem gente que tem mania de temperar muito. Bota azeite... Cuidado. Aí vai virar... Não entra pra pôr muito tempero. É. A ideia é de colocar o ingrediente do jeito que você quiser. Eu prefiro misturar as sementinhas antes, porque elas são as mais difíceis de misturar pra dar uma textura parecida. Olha que legal, gente, colocar linhaça no pate. Eu nunca pensei nisso. Ai, fica bem legal. Ótimo a maneira de incluir. Porque às vezes a gente fica olhando e não sabe como incluir na alimentação. Você olha lá que eles brincam, ah, comida de passarinho, etc. Pode até parecer. Mas se a gente souber usar no prato, olha como fica bacana. E se você triturar, ninguém percebe. Ninguém percebe. A verdade é essa. Dá pra enganar todo mundo. Cebola. Agora, sabe outra coisa que eu tava pensando a respeito do abuso do carnaval, do lance do álcool e tal? O próprio álcool, mesmo que a pessoa tome todas essas decisões e faça tudo bonitinho, o álcool incha, né? Naturalmente. É, a quantidade de álcool, mesmo que diária. Existem alguns artigos mostrando que o consumo de uma dose de vinho ou uma lata de cerveja pra mulher ou duas pra homem não fazem nenhum mal. Muito pelo contrário, tem uma função cardioprotetora pra pessoas saudáveis. Então, a primeira coisa é, será que você é saudável? Então, se você não tem nenhum risco, não tem nenhuma doença e faz o consumo disso diariamente, pode ser que não tenha problema algum. O excesso disso pode ser prejudicial. Agora, o edema, só do álcool, é uma coisa não muito estudada. Porque, normalmente, o que as pessoas fazem? O álcool vem junto com o petisco. Então, você comeu muito amendoim junto com uma cerveja, alguma coisa. E é o amendoim que era com sal ou sem sal, mas aí você exagerou. Entendi. Então, é difícil você saber exatamente o que vem antes do petisco. Mas o ideal, quem for consumir, principalmente nesse período, que até domingo que vem tá aí na folia, é beber com muita água junto. É. Eu coloquei o salsão bem pequenininho, justamente pra misturar com o patê, com a cebola, e você não perceber. Tá. E aí tem uma salsinha aqui, que essa daqui, ela tá fresca, e ela só tá lá mais sequinha. Olha que deliante! Não, ficou um patêzinho fofo. Vou super comer. Deixa eu tirar essa daqui. Eu vou comer muito. Tô com muita vontade. Tá olhando pra mim ali. Sabe desejo? Mas eu não tô grávida, hein, gente? Pelo amor, hein? Se falar desejo assim no ar, já acho que já tá grávida, que não sei o quê. E quem quer uma textura um pouco mais líquida, né, pode misturar um pouquinho de leite, de iogurte, de mais creme de ricota, e fica um patê fofo. E aí, se a pessoa quiser colocar, fazer um sanduíche com esse recheio, que pão que você diria que é bacana? Então, se a pessoa tá com má digestão, né, um pouco de azia, eu acho interessante... Ah, tem um aí, tem um aí, o má. É. Eu acho interessante a pessoa fazer uso de pão branco, ou com baixo teor de fibra, pra a digestão ser mais rápida e não precisar comer muito, né? Então, é só pra você dar uma degustadinha. Não, vou super, deixa eu pegar uma folha assim. Diretora, essa parte é mais difícil. Ele tá sem sal, porque o atum já tem, não tem necessidade. É, vou comer tudo. Vamos pra salada? Vamos. Não é bom, vou pôr isso pra cá. Gente, que delícia. Faz e come assim, ó. Põe numa salada, a gente vai fazer a salada agora. Aliás... Deixa eu só lavar aqui. Essa saladinha, peraí, ela está aqui. É uma salada diurética, oba! Aham. É tudo que a gente precisa. E na verdade, eu juntei outro benefício dessa salada também, que é a pele. Então, a gente colocou cenoura e beterraba. Nossa! Que contém bastante beta-caroteno. Então, a pessoa já tomou sol pra caramba. A ideia mesmo é de consumir um mês ou dois meses antes de se expor ao sol, um conteúdo maior de beta-caroteno. Nas minhas orientações, eu sempre falo, coma diariamente um alimento alaranjado. Cenoura, abóbora, mango, mamão e a batata doce, que hoje está em alta pra quem pratica exercício e também tem bastante beta-caroteno. Pode mudar tudo. Exato. Então, dá pra utilizar diariamente isso, melhora a cuidade visual. Então, a gente... Quem tem cegueira noturna, quando tem entardecer e fica meio com a vista ruim, pode estar relacionado a isso. Tá. Com a falta de vitamina A. Então, a gente colocou um pouquinho de cada. Na verdade, tá ralado uma inteira, mas é pra usar menos. Olha como é fácil e barato, né? A gente vai usar dois talos do salsão, que ele vai entrar aí na nossa receita. Então, essa é a salada diurética. Eu vou começar pelas folhas, que eu acho mais legal. A gente tem, né? As imagens. Aí. Dois talos de salsão. Então, uma pera. Olha que ideia bacana. Um pé de alface. É, eu tô diminuindo o som. Cortando, né? É. Meio maço de rúcula. E é claro, as quantidades vão depender aí quantas pessoas a gente vai servir. Duas colheres de sopa de salsinha picadinha. Duas colheres de sopa de cogumelos picados. Você escolheu Paris, né? Uhum. Uma cenoura ralada. Uma beterraba ralada também. Olha como fica linda a beterraba raladinha. E meio pepino em rodela, se quiser usar o pepino. Agora, me conta. Tudo que tá aqui tem poder diurético? Tem. As folhas, de modo geral, tem. Principalmente a parte do talo. As pessoas costumam jogar fora o talo das coisas, né? Então, o talo do brócoli, o talo do salsão, o talo da salsinha, o talo... Não pode. O talo de tudo é muito diurético. Tá. Ele tem uma quantidade legal. A selga é super diurética. Tem uma couve japonesa que eu acho o máximo. Ela parece uma rúcula, mas ela tem uma mação grande com um talo. Ah, eu sei. Que é muito diurético. Ah, é couve chinesa? Couve chinesa. É, ela tem um desenhinho. Eu acho que eu sei qual é. Tem uma... A que eu tô falando, ela é mais lisinha assim, mas ela é uma mação. De qualquer maneira, se você digitar em algum lugar couve japonesa ou couve chinesa, vai aparecer uma... Que parece uma selga, só que mais verde, menorzinho. Bom, que é super diurético. A ideia é pensar no talo. Então, o talo da alface, o talo da rúcula, o talo de tudo. De salsão e de outras coisas que é bem legal. Uma pergunta, que eu sou louca por tomate, né? Por que o tomate não tá aqui? Por algum motivo especial? Então, na verdade, o tomate poderia estar aqui, inclusive o suco de tomate, ele é muito legal pra quem tá de ressaca ou pra quem precisa melhorar a pele também, porque ele tem licopeno, que é antioxidante. E todos esses vendidos em feira, exceto pastel e garapa, né? Todos os outros, eles são importantes nesse momento de recuperação de pele, de recuperação de água e de recuperação hepática e renal e tudo. A gente tem uma quantidade muito grande de vitaminas e minerais em todas as frutas, verduras e legumes. Então, a ideia inicial é que uma alimentação balanceada te fornecesse, no café da manhã, almoço e jantar, pelo menos 10 itens. De 5 a 10 de frutas, verduras e legumes. A gente tá focando em alguns que são mais importantes pra esse momento e que a gente consegue utilizar mais. A salada, de modo geral, ela é fresca e eu tô introduzindo aqui coisas que são importantes pra diurese, que aí, na verdade, a gente tá falando de uma pera, que é super legal. Também é legal? Eu achei legal essa ideia. Então, dá pra colocar. Gente, eu tô comendo, tá? Porque tá muito bom isso aqui. Eu vou misturar aqui, então. Eu tenho os negócios aqui que eu amo, eu como tudo. Agora vem a parte da decoração da salada, né? Que aí cada um põe no pote que quiser. Eu coloquei o salsão cortado de maneira diferente. Olha que bonitinho. Porque eu acho que a ideia de colocar o salsão... Ele também deixa mais bonito, né? Deixa. Gostei dele, né? Só que bastante salsão. Então, assim, momento de comer pouca salada, mas com bastante salsão. A salsinha, super diurética. Eu podia colocar um hortelã, se eu quiser. O coentro é legal também? O coentro também. É que as pessoas... Tem muita gente que não gosta do coentro, mas ele também tem função tipo salsinha, assim. Tem. A gente já tinha me perguntado do tomate. O único cuidado é pra tentar tirar a pele do tomate, tentar tirar a semente. E se a pessoa tá com acidez, evitar o ácido. E o tomate é bem ácido. É bem ácido, por isso que hoje ele não tá. Eu coloquei o cogumelo, mas pode ser cogumelo, pode ser aspargos. Aspargos é muito legal também. Aspargos também é diurético? Aspargos, na verdade, já tem uma função principalmente hepática. Olha que legal, não tinha nem ideia. Muito legal. E aspargos é muito bom. Mas é muito caro também, né? Então a ideia é de trazer alguma coisa um pouco mais... Não, concordo com você, bem acessível. É muito acessível. Enquanto você vai montando, eu vou passar o seu contato. Gente, Andréa, é sensacional. Manda aí, perfeito. Vai ir. Você guarda meu atumzinho. Quando acabar, eu vou comer. Olha, é um dos melhores patês de atum que eu já comi. Eba! Arrasou muito, 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 muito bom. Eu vou passar o telefone, que é o 4438-8584. 4438-8584. Você está nas redes sociais? Estou. Eu não uso muito o blog e tudo, mas eu coloco algumas coisas e eu estou lá. Facebook? Instagram eu não uso, mas o Facebook está. Andréa Zácaro, com dois Cs, o Zácaro. É, no Facebook. Lembrando que ela é nutricionista. Ah, tem outra... Não, é que no Facebook está Andréa Zácaro Barros, nutricionista, porque o meu sobrenome de casado é Barros, então tem Andréa Zácaro Barros. Então está Andréa Zácaro Barros, nutricionista. Lembrando que ela é presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, ABNE. E ela vai voltar para a gente falar sobre isso. Olha que fofo que eu fiz para você. Ah, isso é um molhinho? Tem mais guardado para você. Tem mais? É de iogurte com salsinha, bastante salsinha. Tem uma gota de adoçante, um pouquinho de sal, azeite e vinagre, só para temperar a salada. Ai, que delícia, que delícia, que delícia, isso. Gente, quando acabar o programa, eu vou comer a salada. Opa, eu vou comer tudo. Ó, essa salada ficou bonita para servir, viu? Estou me sentindo uma chefe aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Quer ver? Mas experimenta o sabor. Eu vou, eu quero não, eu não posso perder essa oportunidade aqui que tem o salsãozinho aqui embaixo. Com o pepininho, com a cenourinha, vou pegar aqui um champignonzinho. Aqui. Bom. Que delícia. Que bom que gostou. Parabéns. E é super diurético. Óbvio, que não é para comer tudo isso, né? Então come uma porçãozinha pequena. Nossa, André, que delícia esse molho. Tem essa porção. Iogurte, salsinha, um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal. E uma gota de adoçante. E um pouquinho de vinagre. Isso. Guardei tudo. Pode pôr limão. Maravilhosa. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Vamos fechar com a imagem. Os meninos pegaram da... Folha que você falou é a... Couve. Couve, couve chinesa. Muito legal. E a André já me contou que refogadinho é uma delícia. Obrigada sempre. Muito bem-vinda. Até a próxima. Tchau.